Noticiário Tortuga veio conhecer o confinamento da Fazenda São João do pecuarista Marcos de Freitas, que além de produzir a carne, industrializa e leva até a gôndola da dona de casa. E nós estamos aqui no confinamento da Fazenda São João, junto com o gado, mansidão aqui do Nelore, que está sendo tratado no coxo, muito bem tratado. Vamos começar agora com o Marco Antônio de Freitas, que é o pecuarista, e o Marcos Vinícius de Freitas, filho dele, que também toma conta de tudo aqui hoje. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Marcão. Bom dia, Márcia. Seja bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite aqui com a gente. Estamos aqui à sua disposição. Eu que agradeço o convite. Bem-vindo, Marcos Vinícius. Oi, Márcia. Tudo bom? Obrigado pela visita aí com nós aqui. Tá certo. Vamos falar um pouco de história antes de começar a falar de pecuária profissional, de produção de carne, de boi de qualidade. Como começou a pecuária na sua vida? Isso aqui vem de berço. Nasci aqui nessa propriedade, né? E no começo era pecuária de leite, aí foi virando para corte, né? E hoje nós estamos focados só em corte mesmo, mesmo porque a gente agrega mais valores, depois a gente abate esse boi frigorífico nosso mesmo e colocamos no mercado com a nossa marca, né? E estamos tocando até hoje na pecuária familiar aqui. Todo mundo trabalha junto, entendeu? Pecuarista e empreendedor, né? Uma jornada aí de muito aprendizado. Deve ter muito erro no meio do caminho também, muito acerto, né? Ah, sofre muito. A faculdade mais cara que existe, eu falei, é a da vida. Porque ela custa muito para a gente, custa muito para aprender. Mas aprendeu? Estamos aí, lutando. Aprendendo tem muito o que aprender ainda. Estamos longe de ser doutorado ainda, estamos muito longe. Bom, você já está com o Marcos Vinícius aqui também, ajudando a tocar os negócios, né? Qual o sentimento de ver o seu filho te acompanhando, te apoiando e também sendo um líder seu? Isso é muito bom, porque hoje eu não estaria mais nesse ritmo, teria com certeza acalmado, parado. Daí você vê que os meninos focaram, inovando, né? Trazendo mais tecnologia. Então a gente se sente muito bem com isso, né? Ver o que você construiu, alguém dando sequência, trabalhando, zelando daquilo com mais profissionalismo, né? A gente fica muito feliz com isso, muito satisfeito. Bom, além do Marcos Vinícius aqui no gado, na fazenda, tem o João Pedro na indústria. O João Pedro está na indústria. O João Pedro focou mais na área da indústria, dos abates, do comércio, do produto já industrializado, né? O João Pedro cuida mais da... Separaram, assim, automaticamente. Cada um pegou um destino, cada um pegou um dom. E como é que foi essa virada de chave aí para deixar de ser fornecedor de boi para uma indústria, para ser o consumidor da própria boiada que você faz? Olha, isso veio mesmo pela necessidade de lucro. Você via que trabalhava e não tinha quase retorno, a gente foi tentando agregar mais valores. Mas isso aqui, como se nós começamos bem lá atrás, na época que se abatia o boi na fazenda, levava para os açougues, você entendeu? Isso é uma história. Não foi de uma hora para a outra em frigorífico, não. Foi bem primário mesmo, você entendeu? Eu vinha aqueles pessoal com as peruas, a gente abatia, mandava para a cidade, para os açougues. Aí comecei a abater em frigoríficos de terceiro e hoje nós já temos o nosso abate e a nossa desossa, que a gente chamamos, onde industrializa a carne. Certo. É o aprendizado, né? Que a gente falou agora há pouco. O aprendizado, a evolução, a adequação. Sim, é. A necessidade, né? Que você vê que a coisa não estava dando certo de um jeito, você vai se moldando, apanhando muito, sofrendo muito, né? E sofre até hoje, mas graças a Deus, Deus te abençoando, estamos aí. Certo. Bom, o Marcão falou que aprende muito com a nova geração. Mas o que você tem a dizer sobre aprender com os seus ancestrais, com o seu pai, com sua mãe e quem está aí na sua frente? Então, Márcia, é assim. A pecuária, ela vem da base, né? E a gente vai tentando adequar a tecnologia nela. Mas o arroz e o feijão é eles, né? A apartação do gado, é a qualidade, é a sabedoria deles no ver o futuro que vai acontecer. E a gente vai tentando se adequar com a base deles, entendeu? Eu perguntei da história dele, né? De como ele começou na pecuária e ele falou que nasceu ali naquela casinha, né? A gente está vendo aí na imagem. E a sua história na pecuária, como é que começou? Ah, ele desde pequeno, na cabeça do arreio, do cavalo dele ali, o dia inteiro machucando, mas indo, né? E ele me levava. E aí, o pau se endireita quando é verde, né? E ele pegou e fez com que eu gostasse disso. E hoje, isso daqui não é um serviço, é um prazer, né? Bom, então vamos falar dessa pecuária que além de prazer, é muito profissional, né? O que você destaca pra gente em termos de ganho de peso, né? Esse trabalho que você foca pra ter um boi bom, pra ter a sua carne de qualidade. Então, no passado, um boi ficava no pasto aí 3, 4, 5 anos, fazia o boi sanfona, engordava, emagrecia e tal pra sair. Hoje, nós matamos os bois aí com 20 meses, 2 anos, com GMT aí de 1,700, 1,800. Boiada morre jovem e pesada, com 20 arrobas, entendeu? Então, a tecnologia tá aí, tá embarcada nisso, né? É um animal precoce, jovem e com peso. Uma qualidade de carne, maciez, acabamento, que atende a necessidade do mercado. Nesse projeto de vocês, com esse nível de desafio, de chegar da base da produção até a gôndola, qual é a importância de optar por produtos de qualidade no coxo? O cliente. O que faz a gente optar pela qualidade é o cliente. Nós sempre trabalhamos com a qualidade de gado e de carne. Sim, a nossa carne é uma carne considerada um valor agregado bom, mas automaticamente o cliente exige isso. Tecnologias da marca Tortuga contribuem também, dão um suporte para que você tenha uma boiada de qualidade, uma genética de qualidade, uma estrutura também, todo um manejo para que essa conta se feche redondinha? Sim, sim, sim. Ela agrega, né? Como eu falo, no passado era um boi de 5 anos, um boi que não ganhava... Hoje o boi ganha 1,800 por dia. Pô, é carne pra caramba, né? E isso vem na tecnologia, Tortuga, tecnologia que eles agregam com minerais e tudo mais. Então, por que opção pela Tortuga e quanto tempo que você é parceiro aí do Donat da Milena? Já faz um bom tempo. Eu sempre gostei de coisas boas, de produtos de qualidade. Dá resultado, o seu marxista acabou de informar aí que chega até 1,8 kg de ganho de peso. Isso a gente tem conseguido justamente com os núcleos, com os minerais da Tortuga. Isso tem sido muito bom, é um ótimo produto. O produto mais moderno agora, que ajuda também no bem-estar, na saúde do animal, ele gera mais economia, ele ajuda a controlar custos? Sim, ajuda. Um produto melhor, com mais tecnologia, lógico que vai. Às vezes, de imediato, no primeiro impacto, você fala, é mais caro. O quilo, a tonelada, que seja lá. Mas aí depois, no fechamento da conta, você vê que o ganho foi melhor, você vê que teve mais resultado. Já fiz teste com várias outras coisas e ainda estamos firmes aqui ainda. A gente está vendo aí as imagens da boiada, a boiada mais zerada e mais pesada. Dá gosto de olhar o bicho ali comendo e só engordando. É isso mesmo. Além da gente estar aqui, porque, lógico, precisamos de ter retorno, mas é prazeroso. É um trabalho, como diz o Marcos, é um trabalho gostoso. Isso aqui não é um trabalho. Isso aqui é onde a gente vem para desestressar. É muito bom. É gostoso você chegar aqui e ver os animais. Que beleza, você viu agora um pouco o bezerrinho e tudo ali. É uma paz, né? Ame sua atribuição, sua tarefa, que você nunca vai trabalhar, né? Tem um ditado de alguém desse jeito. Vamos falar um pouco da capacidade mensal do frigorífico, os mercados que vocês estão atendendo. Eu vou voltar com o Marcos Vinicius. Hoje, atende interior de São Paulo, capital. Manda carne tanto em carcaça quanto desossada. Atende desde pequenos açougues até grandes redes de supermercado. E o nosso foco é chegar no cliente final, que o cliente final tem o prazer de consumir free carne. E o cuidado para aquela carne, que é a carne gourmet, que é a carne do churrasco do final de semana, e a carne do dia a dia, que é a dona de casa que prepara. Qual que é a diferença de atenção para cada um desse coste, para cada um desse cliente? É... Independente se ela é do dia a dia ou gourmet, ela tem que ser de qualidade. Ela tem que atender as necessidades da dona de casa e tem que atender a necessidade do churrasco, né? Mas, ela é selecionada lá na hora, na hora da desossa, os procedimentos dela são praticamente os mesmos. A diferença é que, talvez, um acabamento, uma gordura, uma coisa é mais destinada ao churrasco. Obrigada por nos receber aqui na fazenda, tá? A gente vai mostrar também, né? Ao longo aí da entrevista, um pouco do frigorífico, um pouco das carnes, as embalagens. E obrigada por nos receber aqui. A gente deseja sucesso e queremos voltar, viu? Sim, será um prazer a gente receber vocês aqui novamente. Obrigada, Marcos. Sempre de portas abertas aqui, Marcia. Pode noticiar o Tortuga quando precisar. Nós conversamos aqui, então, com dois dos titulares da Fazenda São João, do frigorífico Free Carne, né? E a gente vai voltar amanhã com as entrevistas da equipe técnica da DSM Feminist, que trabalha com esse grupo. A gente tem a Milena Vatanabe, trazendo dados, trazendo informações e também o Donat, que vai falar de toda a história aí, de acompanhar esses meninos aí na pecuária de qualidade, na pecuária profissional. Então, espero você amanhã no próximo programa. Você não deixe de curtir esse aqui que você já assistiu. Aproveita e compartilha aí com seus amigos e pede para eles também se inscreverem no canal, tá? Se você quiser mais informações sobre as linhas, os produtos da marca Tortuga, acesse no site que aparece aqui na tela para vocês. Até mais! Tchau! 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 Tchau!